Tem cantor evangélico saindo do armário. O ex-cantor gospel, Jessé Raguiar, usou as redes sociais pra revelar sua orientação sexual nesse último domingo 4. Sim, tenho orgulho de ser gay, dizia o texto do post dele, ilustrado com um vídeo e de forma aberta ele falou. Oi pessoal, meu nome é Jessé, tenho 21 anos de idade e sou gay. Acho que isso pra alguns vai ser um choque, pra outros não. Na verdade, estou aqui pra confirmar boatos, não estou aqui pra afirmar teses, nada disso. Estou aqui mesmo pra cumprir e fechar um processo que acho que estou vivendo desde os 12 anos, quando descobri minha sexualidade. Jessé completou, sou de um berço evangélico e sei que esse contexto é delicado para pessoas que são gays. Em uma conversa franca com seus seguidores, o artista relatou que tentou lutar contra a natureza homossexual e sofreu com isso. Segundo ele, começou uma luta dentro de mim, uma luta interna. O contexto pedia pra eu lutar o que havia dentro de mim. Eu sentia que não tinha muita coisa errada, só que precisava lutar pelo ambiente, pela trajetória, pela minha família, pela igreja. E foi aí que comecei a viver literalmente o inferno. Nenhum método conseguia arrancar esse lado de mim. Ainda na postagem, o jovem disse que se sentia desgastado e teve distúrbios psicológicos que desenvolveu para não assumir a própria orientação sexual. Desenvolvi depressão e ansiedade, mas não queria contar o porquê. Jessé da carreira gospel surgiu no programa Raul Gil do SBT, mas era de uma família evangélica, já frequentava igrejas. Ganhou vários prêmios na música gospel e em 2023 resolveu abandonar esse estilo musical que talvez por ele não aceitasse um cantor gay. E aí, o que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, mas deixe a sua mensagem. Bloco Social. Tchau.